Fala galera, aqui é o Abutinho e do vídeo de hoje eu estou trazendo novamente para o canal esse joguinho maneirão chamado Supreme Dualistic Stickman e hoje eu vou jogar com vocês o modo Survival o modo sobrevivência desse jogo maneirão que você precisa sobreviver com o teu palitão seguinte, vamos jogar com um player, bora escolher a cor do meu personagem vou amarelão maneirão e vou de... eu vou com essa foice super maneirona e vou escolher o chapéu dele também e vou com a cara de bolacha, mano, vamos escolher a fase tem duas só, vamos nessa verde aqui bora dar um play e bora jogar, só não esqueça de deixar o like se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo bora dar um play e bora jogar foi lá modo sobrevivência aqui nesse joguinho maneirão vai começar a aparecer um monte de inimigo e eu preciso ir eliminando todo mundo ué cadê os inimigos, caras? aqui, achei e elimina, boa eliminei o primeiro deixa eu dar um super pulo já está vindo o outro com escudo vai fora, rapaz, caraca, está aparecendo um monte ué, seu chefão caraca, velho, eu já estava de chefão eliminei, foi bem fácil foi fácil, eliminagem eliminei 10 players só sei que apareceu um super chefão aqui, velho deixa eu dar um pulo e ir pra cima ó, estou perdendo vida, hein tem que tomar cuidado elimina ah, então eu preciso acertar só uma vez no meu inimigo que eu já elimino ele foi pra cima e eliminou agora tem o verdão o verdão é mais forte, hein o verdão é mais forte mas eliminei ele também já estou com 20 pontos caraca, levei uma esfatada levei uma facada nossa, meu chefão vai pra cima e vai pra trás dele e, caraca ele vira boa nossa, ele tirou tudo da minha vida caramba, velho ele tirou tudo, praticamente toda a minha vida estou lascado deixa eu subir lá pra cima pega aqui e, rapaz e, nossa soltante, gente lascou, lascou, lascou calma deixa eu tentar pelo menos eliminar 48 pra passar meu recorde lembrando que o meu recorde é 48 apareceu no começo da partida ah, não vou errar não consegui 48 só mais um passar meu recorde pra eu passar meu recorde igualei meu recorde mas vou assistir um vídeo pra voltar mano, estou de volta eu igualei meu recorde agora preciso eliminar 51 passei meu recorde caraca, velho sorte que eu tenho duas vidas 61 problema de subir é que depois tem um monte de player eu preciso defender eu não posso levar a espadada o escudo também tira vida caraca os players estão ficando cada vez mais difícil já estou com 71 pontos vai eliminando vai eliminando caraca, velho nossa, apareceu um rolo gigantesco calma nossa, é muito difícil se eu matar ele, velho caraca, velho olha esse cara mano, mas o chefão dá muito ponto nossa, estou perdendo um monte de vida vou morrer caraca, o chefão é muito forte cara, vamos voar 102 pontos bom demais eliminei alguém ali eu acho que o chefão eliminou ele vai por cima e elimina ai, caraca ele é muito rápido o chefão e não ele é meu chefão não sei só sei que eu passei meu recorde e consegui 110 pontos boa demais peraí, bora lá bora voltar e vou escolher outro personagem e outra arma cara essas duas espadas aqui vai me dar uma vantagem maneirona vou com ela vou mudar minha cor pra preto mesmo e a minha cara pra essa daqui bora lá na fase branca agora foi lá vai começar o meu recorde é 110 pontos bora lá calma aí o que é isso aqui o que é isso olha, dá pra voar que legal parece que eu gostei mais dessa fase tá aparecendo tá começando a aparecer foi duas espadas agora caraca no começo é fácil no começo é fácil nossa, tô encurralado velho nossa, apareceu o chefão caramba parece que é mais difícil parece que a fase branca é mais difícil caraca já perdi um monte de vida velho essas duas espadas parece que não é muito boa não parece que a outra espada era melhor vamos subindo aqui sobe lá boa ó, tem o vermelho aqui ele já dá mais ponto mas ele é mais difícil também é muito fácil levar dano nesse jogo eu tenho que pegar alguma estratégia ó, o grandão eliminei ó, o grandão então eu preciso pular pra eliminar ele mais fácil 28 pontos lembrando que o meu recorde é 60 e 10 eu tenho duas vidas boa, boa, boa cuidado cuidado pra não levar dano elimina boa demais ó, o azulzão tá vindo azul já caraca, velho nossa, tem o grandão ali em cima ele me deu grandão caraca, velho mata, mata boa peguei o escudo ah, o escudo dura quase nada, mano 60 pontos tô indo melhor que a da outra vez, hein eliminei também calma vamos subir poção gigante sai fora caraca que forte pula meu Deus, cara elimina 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 vai, elimina catacou pela minha vida ô, 74 pontos quase que eu eliminei não voltei com a minha segunda vida, hein vamos tentar passar o meu recorde que é 110 pontos nossa, velho olha esse chefão ele é muito forte elimina esse boa velho é muito difícil eliminar o chefão e ainda mais agora que ele já tá nível azul vai, vai, vai você perdeu eliminado não, ela eliminado 101 pontos falta só 9 pontos pra eu passar meu recorde olha esse, velho esse aqui é vermelho e azul, hein vai pra cima elimina todo mundo 106 caraca, você viu elimina vou, hein pra cima do chefão, velho passei o meu recorde 113 olha, você olhou tanto olha, você olhou tanto olha, você olhou tanto uns players maiores, cara 29, 34 pontos boa demais será que eu consigo 200? cuidado não posso levar a espadada cara a espadada deles dá muito dano subiu calma elimina nossa, o gigantão elimina boa demais vai na pressão vai na pressão vai, cara 163 mano, preciso conseguir 200 pontos tô jogando bem demais vai pra cima boa calma vamos pular correu aqui deu uma voada caraca, não tem mais nada aqui? e cai aqui e agora voa de novo e aqui é o final do mapa beleza caraca, caí em cima do gigantão até esqueleto vou conseguir 200 pontos 192 198 elimina esse maior 204 pontos caraca, tô jogando bem demais 204 pontos nossa, isso tá difícil elimina boa demais 208 nossa, o grandão da eliminação vai, 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 vai caraca, elimina o vermelho é o vermelho vermelho é difícil e qual que é mais difícil é o verde ou o vermelho tô encorralado 236 galera não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito se inscreva no canal que ajuda demais o abute eliminado 236 pontos caraca, mano vamos voltar aqui e eu vou mudar o meu player começando pela arma cara, agora eu quero uma arma que atira que joga o ar de flecha não, esse daqui é melhor esse daqui o boomerang vou mudar a cara essa cara aqui eu acho massa demais eu vou vermelhão bora deixa eu mudar aqui bora lá vamos tentar passar agora de 236 pontos nossa, velho acho que eu não vou conseguir com essa arma aqui não acho que essa arma é pior cara, acho que essa arma é pior aqui, já apareceu um ah, tem que jogar rapidão rapidão nossa eu acho que é melhor eu acho que é melhor eu acho que essa arma é melhor velho nossa, pra eliminar um gigantão é muito boa cara, eu vou conseguir record com essa arma essa arma é muito boa dá pra eliminar mais de um do invés nossa, vai estar muito perto caraca mas eu não posso deixar os players chegarem muito perto de mim 20 pontos já tô jogando bem demais joga, elimina boa mano, que arma boa e, e não, não sai daqui elimina boa ó, ó, o gigantão ó, o gigantão nossa elimina o gigantão caraca headshot 34 pontos elimina nossa caraca não olha o gigantesco eliminei elimina que mirar certinho bem na perna dá certo negócio eliminar na perna vamos lá palitão vai palitão vai palitão cadê o super palitão cadê o super palitão ai, caraca sai fora rapaz ah ixi, vai precisar de mais uma pra eliminar ele nossa, tô ferrado na perna, na perna, na perna boa nossa ai joga pra lá ai cuidado, cara eu consigo 100 pontos antes de ser eliminado pela primeira vez vou morrer ai 99 ah 103 tô jogando bem demais elimina o grandão ah 120 pontos velho não assiste tô de volta lembrando que o meu recorde é 236 pontos caraca tem um verdão ali nossa gigantesco olha o super palitão nossa lascou, cara deixa eu fugir por cima aqui calma aí calma que tá difícil caraca, velho tá lotado aqui, aqui, aqui vamos caraca tá cheio de negócio velho tá cheio de player nossa caraca, velho isso tá difícil pra caraca 154 pontos o super palitão é muito difícil de eliminar aqui mas é mais fácil com o bumerangue elimina, elimina galera, seguinte galera, seguinte eita eita se você assistiu o vídeo até aqui comenta aqui embaixo nos comentários super palitão super palitão que é esse palitão gigantesco ali eu tô eliminando ele super palitão tô quase passando meu recorde caraca, velho 210 tem que passar de 236 tem que passar de 236 comenta aqui embaixo nos comentários super palitão cadê os bichão? cadê os bichão? aqui jogou 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 pra lá concentração super palitão não tá morrer galera seguinte consegui como recorde 236 pontos e na última partida quase, velho 200 e poucos pontos porque vai ficando cada vez mais difícil se você gostou desse vídeo maneirão se você não é inscrito no canal se inscreva no canal desce aqui embaixo clica em se inscrever e ativa o sininho de notificações se você não sabe fazer isso pede pro teu pai pede pra tua mãe deixa o like também se você ainda não deixou o like e me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau